Ah, eu já vim aqui no instituto fazer exame de coração, vim tirar sangue, e daí você vai me contar se... Tirar sangue? É, né? Vai todo mundo tirar sangue. Amanhã eu vou tomar de sol. É muito bom ter esse atendimento médico, dentista, né, pras crianças, pediatra também é muito bom. Fazer todos os check-ups das crianças, maravilha. Melhor do que pagar fora, né? Aqui tem tudo de graça, graças a Deus. Vamos falar com a tia também? Pode ir? Não. Nesse mês de janeiro as crianças estão passando aqui pra poder... Essas crianças novas estão fazendo a matrícula, elas passam aqui no Espaço Saúde pra gente fazer uma anamnese completa do histórico pregresso das crianças. É feito um eletrocardiograma de todos os alunos novos que estão fazendo essa matrícula. A gente colhe todos os exames laboratórios de admissão aqui no instituto. A gente faz o exame físico completo da criança, exame de pele, ausculta, tem uma anamnese minuciosa. E a gente, ao longo do ano, a gente vai acompanhando essas crianças. Quando necessário, a gente encaminha pras especialidades que a gente tem no instituto. Aqui a gente tem a parte de nutrição, tem o oftalmo, tem psicólogo. A gente consegue fazer um acompanhamento bem legal das crianças e elas são muito bem assistidas aqui. Eu vim aqui fazer um exame de tirar sangue pra ver se eu tenho alguma doença no sangue. E foi muito legal, eu fui muito corajosa. Na triagem, a gente direciona essas crianças que estão vindo pré-matriculadas. E direciona pela prioridade do tratamento de uma cirurgia, de uma restauração, de uma limpeza. E após essa triagem simples que fazemos, encaminhamos pra pediatria. É bom ter o coração forte, porque pra pessoa tem bastante energia, jogar bola, brincar.